E aí pessoal, eu estou com essa Space Fox aqui 2009 e vou instalar um rádio aqui. Aqui já está a fiação original do carro, fio da antena, estou aqui com o multímetro e o rádio que eu vou instalar. O rádio ele vem com essa gavetinha aqui, que é o que apoia o rádio, então a gente coloca ela no lugar e torce ali aquela beiradinha para ela poder ficar fixa. Ela tem várias ali, geralmente só as da borda já está bom, não precisa fazer toda a volta. E aqui está o rádio, esse rádio, esse plug ali é compatível com o original do carro. Então assim, como que funciona esse chicote aqui do carro? Ele tem, esses fios aqui são dos alto-falantes, então os dianteiros e os traseiros. Então como que a gente faz para testar aqui e saber se o alto-falante está bom? A gente pode testar com o multímetro aqui, colocar ele na escala de teste de continuidade aqui. E a gente testa um por um aqui, já vou mostrar. Então aqui eu conectei esse plug macho aqui de 16 vias, só para mim poder fazer o teste aqui e mostrar. Eu conectei o fio branco aqui no multímetro, aqui ele não tem lado, a ponteira, então eu vou conectar no outro lado do fio branco. Então como o alto-falante é uma bobina, ele deu continuidade, está funcionando. Só que esse teste não é muito preciso, porque a gente não sabe. Se não soubesse aqui a cor dos fios, se não tivesse, a gente não saberia que é o da dianteira, ou de qual posição que está o alto-falante. Então o recomendável é, quando tu não sabe a cor dos fios, depois de tu testar e ver que ele não tem corrente, não tem um terra ou um positivo, tu pode testar ele com uma pilha ou fazendo esse teste de continuidade. A continuidade só vai saber se o alto-falante está bom, se não está aberto, estourado. E tu pode testar com a pilha da seguinte forma, eu já vou mostrar em seguida. Então a pilha aqui é o seguinte, eu conecto um lado do fio branco ali, num lado da pilha, e no outro eu encosto aqui. Ele dá o barulhinho do alto-falante. Na verdade o alto-falante excursiona um pouco. Então esse teste, com a pilha carregada, é óbvio, a gente consegue saber em qual lado está acontecendo o ruído. Então, no caso é na dianteira esquerda aqui, que é o fio branco. Então ele está seguindo o padrão correto aqui. Então, essas são as duas dicas para te conseguir achar o alto-falante. Tu pode testar por continuidade, para saber se ele está funcionando, ou com a pilha. Testando com a pilha, tu ouve o barulho e sabe qual é o lado que o alto-falante está funcionando. Então, consequentemente, para terminar essa parte dos alto-falantes, tu vai achando um por um aqui. Se tu não tem as cores dele, tu vai achando todos os quatro alto-falantes por aqui. Cada alto-falante é dois fios. Então, se tu não tem as cores dele, tu vai testando com a pilha e vai escutando. Agora eu vou testar a alimentação do rádio. Eu gosto de fazer o seguinte. Eu pego aqui, ó. Eu tenho esse. Tá vendo que ele tem dois. Ó, eu ligo esse. Isso aqui, na verdade, é um prolongador para bateria. Para mim poder fazer os testes lá com o multímetro. Então, aliás, aquele vermelho ali, ele vem. Passa por um fusível e é esse. Um pluguezinho vermelho ali, ó. Esse preto aqui, ele vem direto. Então, assim, eu já faço ele com essa diferença aqui, ó. Esse fio aqui tem um metro e meio, dois metros. Para poder chegar até onde eu quero testar. Então, ele pode ser até maior, se quiser fazer algum teste lá na traseira do carro, alguma coisa. Então, ó. No da bateria, ele sempre vai ao fusível, ó. Até para dar, se der algum probleminha, ele estoura ali. Um fusívelzinho de 10. E um porta-fusível, ó. Então, fica a dica. Então, eu vou botar ele aqui. Já vou mostrar como que faz os testes. Então, agora eu vou mostrar como é o teste da parte da alimentação dele. Então, nesse plugue de 16 vias aqui, vai um lado, vai os alto-falantes, né. Que foi o que eu mostrei agora o teste. E nesse outro lado aqui, a alimentação. Então, geralmente, marrom negativo, terra, positivo. Então, agora a gente vai fazer esse teste para confirmar. Ó, então a gente coloca aqui o multímetro na escala de tensão, 20 volts ali. Ó, 20 volts. Eu vou testar agora a alimentação negativo. Então, para mim, saber se tem negativo no rádio. Ó, eu plugo na garrinha aqui vermelha. Que é a minha garrinha positiva. Pode ser aqui só para seguir o padrão. Vermelho com vermelho. Ó, está conectado ali. Então, agora eu vou confirmar aqui se tem... Ó, tem que dar 12 volts lá no... No multímetro. Ó. Tem negativo, ó. Confirmado que é o fio marrom. Deixa eu chegar pertinho. Fio marrom. Tem 12 volts. É um negativo. Por quê? Porque eu estou com a garrinha preta ali nele, ó. E estou com a minha garrinha lá no... No positivo da garrinha jacaré que vai lá na bateria. Então, por isso que é bom deixar ali sempre na mão que tu consegue saber. Agora eu vou testar o positivo. A gente inverte agora a garrinha. Ó. Aqui tira do positivo. E liga no negativo. Ó. E a garrinha preta eu vou testar aqui, ó. Vamos botar aqui no vermelho com o branco. Ó. É um positivo direto. O que que ele é um positivo direto? Ele não... Ó. Eu deixei ele espetado ali. Eu viro a chave aqui e não vai mudar em nada. Continua a tensão dele. Tá ligado direto. Beleza. Então, aqui no radinho, ó. LG eu vou plugar aqui a antena. Ó. A antena tá plugada. E eu vou plugar aqui atrás no rádio, ó. O plug dele. Já coloquei a gavetinha aqui no lugar, ó. Basta entortar esses dois aqui. Os dois de cá. Vou passar uma esponjinha aqui nos fios. Já tá pronto o serviço aqui. Já mostro ele ligado. Então, aqui já tá ele ligado. Então, é isso aí. É só colocar ele no lugar e tá pronto o serviço. Tchau. 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 Tchau.